Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha caseira, tá? Hoje eu trouxe uma nutrição poderosa com azeite de oliva extra virgem, tá gente? Meu óleo de coco acabou, então a gente vai na geladeira, pega aquele óleo de salado, deixa que seja extra virgem e faz um milagre no cabelo, tá? Bom meninas, ó, esse aqui é o resultado, vocês vão ver que o cabelo tá com brilho espetacular, lindíssimo o brilho que tá esse cabelo, tá? Então se você quiser conferir esse tratamento, é só continuar assistindo o vídeo. E assim, meu cabelo tá pós-progressiva, essa foi o que? Acho que foi a terceira, ou foi a segunda? Foi a terceira lavagem, o terceiro tratamento que eu fiz depois de fazer a minha progressiva, tá? Então pra quem não viu esse alisamento, eu testei esse lançamento aqui, a progressiva Select List, tá? É uma progressiva orgânica, sem formol, com toda essa pegada que eu já utilizo e eu gostei muito por sinal. O cabelo tava gritando, as pontas muito ressecada, porque vocês sabem que quando o cabelo precisa de nutrição, ele fica áspero, as pontas ficam, parece que com a cutícula mais aberta, e aí eu já pensei, vou ter que utilizar azeite de oliva extra virgem. Eu gosto muito de utilizar ele, ele é mais grossinho do que o óleo de coco, mas tem aí a receita que você faz, que ele não vai ficar excesso no cabelo, dá um resultado maravilhoso. Eu vou explicar pra vocês como fazer esse tratamento, como eu fiz, tá? Ai, meu Deus, eu tô agoniada com isso aqui, tá parecendo que eu tô barriguda, mas eu não tô barriguda, gente, ó. Não tô barriguda, é a posição que tá aqui, enfim. Então vamos lá. Eu tô aqui com os produtinhos que eu utilizei, mas aí você vai adaptar, você vai utilizar o produto que você tiver na sua casa. Primeiro de tudo, eu lavei o meu cabelo com o shampoo. E o shampoo da vez, o shampoo da vez foi esse aqui, que eu tô utilizando bastante. Inclusive tem resenha no canal, ele é o shampoo Men da Red Shoulders, tá? É um shampoo anti-caspa. Primeiro de tudo, eu começo fazendo um pré-pull. Então vou mostrar pra vocês essa daqui, que é maravilhosa, liberada no Yopul da escala. Essa aqui é a de maracujá, muito cheirosa, cheira muito maracujá. Ela promete crescimento e força, ela tem maracujá e é de pata ao ar. Você começa aplicando a máscara daqui pra baixo, ó, crescimento e pontas do cabelo, tá bom? Isso é muito importante porque previne o teu cabelo te ressecar, de dar pontas duplas, porque você tá protegendo ele antes de aplicar o shampoo. Aqui, ó, eu aplico bastante máscara e depois você deixa uns 3 minutos e lava com o shampoo. Escolhe a máscara que você for usar, eu vou usar essa Cresce Pelo, mas pode ser qualquer uma. E pega o seu azeite de oliva extra virgem. Vai ser só uma colher, tá, gente? Pra não deixar o cabelo pesado. E é legal falar que o meu azeite de oliva, eu adicionei 2 dentes de alho lá dentro, porque aí as propriedades do óleo já fica junto com as propriedades do alho, que também tem antioxidante, é muito bom pro cabelo. Então aí eu coloco uma colherzinha do azeite de oliva. E é só mexer muito bem até ficar homogênea essa misturinha e aplicar depois de lavar o cabelo com o shampoo. Primeiro faz a técnica low pull, depois lava com o shampoo e aplica essa máscara. Aí eu coloquei, gente, uma colher é suficiente desse olhinho aqui, o olhinho de cor, o olhinho extra virgem, azeite de oliva. Lembrando que tem que ser extra virgem, vocês já sabem. E uma dica legal, tanto pra aumentar a sua imunidade, como pra o cabelo, ele tem ação antioxidante e tudo mais, é você descascar um alho e jogar ele aqui dentro. No meu tem 2, 2 alhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Por quê? Porque as propriedades do alho vão ficar no seu olhinho. Então isso é maravilhoso pro cabelo e também pra imunidade. Nessa época de pandemia, eu fiquei sabendo que é ótimo pra aumentar a nossa imunidade. Então, depois que eu lavei o cabelo, agora eu vou mostrar pra vocês como eu apliquei essa misturinha. Eu apliquei no banho mesmo. Você só aplica da orelha pra baixo, tá? E aí você enluva bem e deixa a pausa. Eu deixei uma pausa de uns 4, 5 minutos, porque foi o tempo que enquanto tava agindo meu cabelo, eu já fui tomar meu banho. Então eu vou mostrar atrás pra vocês verem. Ó, mas o cabelo, gente, fica um brilho escandaloso. Eu tirei as pontinhas do meu cabelo também, quando eu refiz o corte do franjão, tá? Eu vou mostrar pra vocês esse vídeo daqui a pouco. Olha o brilho desse cabelo. Me fala se não fica muito, muito top, muito, muito bonito. Fica com um toque de seda, tá? Meu cabelo tá com um toque de seda, então tá maravilhoso. Meu cabelo tá enorme, né? Tá com um toque muito aveludado. Eu amo fazer a nutrição com azeite de oliva extravista. Então é isso, eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Não esquece de me falar aqui se você já fez essa receitinha. Me fala com qual máscara que você mistura, que fica legal. Eu quero saber, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho